Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na quinta-feira, 24 de setembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a nova metodologia de cobrança da conta de desenvolvimento energético. Parte desse encargo, que até então era pago pelas indústrias, será repassado às tarifas residenciais. A ANEEL se viu obrigada a rever as regras de cobrança da CDE devido à decisão judicial que desobrigou as empresas que arcarem com os valores. O impacto será sentido pelo consumidor quando ocorrer o reajuste anual de cada distribuidora. Os primeiros a pagar essa conta serão os clientes da CE, que tem a data de revisão em 25 de outubro. A ANEEL